Fala galera, mais vídeo do canal PedroLimaLima, eu sou o Pedro e galera... Fala galera, mais vídeo do canal PedroLimaLima, eu sou o Pedro e galera... No vídeo de hoje, nós vamos jogar um jogo aí, GunsterName Orleans, que eu nunca joguei aí... Vou mostrar aí... Pra vocês, o jogo... Nunca joguei... Acabei de instalar ele, vou agora pra vocês, pra vocês verem mais... Me disseram que isso é tipo um GTA... Então eu tenho minhas dúvidas, acho que é melhor aqui... Eu tenho minhas dúvidas, pra ver se é igual ao GTA, porque... Tem muitas dúvidas ainda pra falar pra vocês... Então galera... Isso aí, esse jogo eu acho que precisa de internet, então não dá pra jogar na rua que bosta... Então não é só se você tiver internet, aí você é ricão... Então galera, chegamos aí no jogo... Começou aí... Calma aí... Atira... Ih, peguei o cara... Ih, peguei o cara... Peguei o cara... Peguei, peguei... Morreu... Foi na minha mão já... Matei... Oh, louco... Eu sou uma foda... Tá... Deixa eu ver esse negão aí... Pô, não tem outro não, caraca... Queria ser um menino... Ah, vai esse aqui mesmo... Tá legal, pô... O que que eu fiz aqui, meu Deus? Sou um assassino? Ta-a-a! Certo! Rice demais! É só é uma espé centenação! Cey,十 anci Lisão! Rápido, vai! Parece jogo igual GTA, mano. Não sei o que ia acontecer. De novo? Tô cansado já. Tô cansado já. Tô cansado já, e ela põe tudo. Qualquer coisa que você poderia sonhar, mano. Só... Se ela diz olhar para fora, confia em mim. Olhe para fora. Isso aqui é igual GTA, cara. Que show! Tem que entrar aqui dentro. Sim, eu dirijo muito mal. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou lá na mulher. Lá na mulher. Que nojo. Que nojo. Mas primeiro, você deve provar seu coração. Tchau. 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 O que é que é que é isso? Pegar a mulher Pensei que essa mulher ia me matar Mulher vai me matar Jogo legal Acho que vocês tem que ficar aqui Segundo Obrigado. Obrigado. Ó. Se inscreva no canal. Deixa o like, ó. Se inscritos, ó. Raspa o meu cabelo. Se inscritos, raspa o meu cabelo. Se já compartilha pros amigos, fala pra eles compartilharem. E... Bora pro jogo. Aqui. Mas é sério. Deixa o like, se inscreve no canal, ó. Se inscritos, eu raspo o meu cabelo. Vai logo, mano. Aêêêêê. Foi. Ou vai parar de novo. Ah, velho. De novo, mano. Vai se ferrar. Finalmente. Opa. É... Subir de nível. Aêêê. Opa. Aqui, ó. No meio, né? Opa. Opa. Ah lá, cadê ele? Aí, eu! Acho que eu. Cadê eu? Cadê eu? Cadê a mulher? Tem a mulher de novo? Será? Será que tem a mulher de novo? Anda. Ninguém me machuca, hein? Eu tô na paz. Oh. Ah, ah. Sáim, eu sájudo a tí zapi. Bácire a namoia. Tirei na mulher Ninguém me atropela Tô andando na faixa Tá escutando minha mãe? Tirei na mulher 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 Tirei na mulher